Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira velha de guerra, estreia do Brasileirão chegando, jogo contra São Paulo, jogo difícil lá no Morumbi, São Paulo, apesar da derrota na final do Campeonato Paulista, é um time que vem num processo de organização interessante ali com o Rogério Senna e tudo mais, e a gente vai discutir sobre uma possível reestreia, deve encaixe para Vitor Hugo Naum, para quem não conhece pelo nome de certidão, qual é o melhor encaixe para Vitinho nesse time do Atlético. Antes disso, vou pedir um negócio para vocês deixarem aqui embaixo a opinião de vocês, nossa, eu prefiro o Vitinho de ponta, nossa, eu prefiro o Vitinho jogando um pouquinho mais aberto, nossa, eu quero ver o Vitinho de camisa 9 ali, de muita movimentação, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa like, esse vídeo é muito importante que vocês colaborem. Aqui a gente tem umas dicas também, né, Cateó, com o nosso código, três pontos lá, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, agradecer a Cateó, investiu 100, ganhou 21 para aquela aposta mais difícil, para aquela odd mais complicada, para aquela odd a longo prazo, a Cateó tem altos mercados a longo prazo, então vale sempre muito a pena, tá ligado? E a Evolução Pisos, que também é a nossa parceira, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Se você está fazendo uma obra, reformando sua casa, seu negócio, opta pela Evolução Pisos, porque um piso novo deixa a casa nova. Torcedor do Atlético sabe disso, né, o time do tapetinho, então não tem como ser diferente. Mas vamos direto para o campinho tático, porque a gente tem muita coisa para falar. Vitinho é um jogador que cresceu muito na temporada passada, o próprio Lazzarone já tinha comentado do trabalho de vídeo que fizeram com o Vitinho, e ele chega com outro status no Atlético. Eu escalei, mais ou menos, do meio para trás o Atlético, o que eu acredito que vai acontecer. Bento, Kelvin, Orihuela não pode jogar, Pedro Henrique, Lucas, Alter e Abner, Christian e Hugo Moura. Agora ficou para a gente escalar juntos do meio para frente. No lado direito, eu não gostei da partida do Cirino, tá? Então acho que essa decisão é um pouquinho mais fácil. Eu iria de Vitor Bueno apostando na lei do ex, apostando num jogador que até agora mostrou bons resultados com a camisa do Atlético, um jogador bem associativo, o jogador trabalha bem por dentro, por fora, sabe? Eu acho que ele tem uma combinação muito legal com o Kelvin, que o Vitor Bueno, ele pode se aproximar desse camisa 10 e deixar esse corredor para o Kelvin, sabe? O Kelvin é o lateral de explorar corredor, então essa movimentação é interessante, porque acontecia essa movimentação no jogo contra o Caracas. Só que quando o Marcelo fazia a diagonal, ou vinha para o meio, o pé bom dele era o pé de domínio, não era o pé de finalização. Então o Marcelo sempre tinha que buscar uma finalização em diagonal. Ele até perdeu um gol bonito, assim, que o Pablo deu de qualquer para ele, mas eu acho que o Vitor Bueno ajuda mais nesse processo de construção e dar uma liberdade legal para o Kelvin. De camisa 10, eu acredito que ele vai entrar com o Terence, tá? O Terence não acho que tenha feito um jogo ruim na Venezuela, mas perdeu muitos gols. Mas eu gostaria de ver o Marlos. Vou confessar para você que eu gostaria de ver o Marlos de camisa 10, mas vou botar aqui, ó, vou botar o Terence. Eu vou ser justo, vou botar o Terence, porque a gente vai falar já do Vitinho, que pode entrar no time e tudo mais. Aí você tem o Coelho pelo lado esquerdo. E você tem o Pablo por aqui. Pablo de camisa 9. Tiago, mas cadê o Vitinho nesse time? Primeiro eu tô contextualizando para a gente ver onde o Vitinho pode entrar. E um ponto muito importante desse cenário é entender como o time sai com a bola. O Atlético avança em seu lateral direito, traz esse ponta direita para dentro, beleza? E tem duas possibilidades de saída de bola. Ou ele abre o Pedro Henrique para cá, centraliza o Lucas Halter. E traz o Abner para cá e deixa essa parte mais com o Christian, esse lado esquerdo mais com o Christian, sabe? Então você tem Abner, Pedro Henrique e Lucas Halter fazendo essa saída de 3 mais 1. Ou ele avança o Abner, deixa o Christian centralizado, desce o Hugo Moura e abre o Lucas Halter, o que eu prefiro, sabe? O que eu confesso que eu prefiro. Então a gente tem o seguinte, Vitor Bueno e Abner construindo por dentro, a saída de 3 mais 1 com o Christian, Terence bem atrás do Pablo, Coelho bem aberto, Kelvin bem aberto. Tiago, vamos lá. Cadê o Vitinho nessa conversa? A modificação que eu faria para ter o Vitinho em campo? Saiu Terence. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Essa zona aqui, essa faixa principalmente, é uma faixa muito importante do jogo, deixa eu achar aqui. Essa faixa aqui é uma parte muito importante do jogo. Que é a famosa entrelinha. É onde fica, é onde se separa a defesa adversária, tá ligado? Da do meio campo adversário. E é uma faixa que é muito difícil de se jogar. É uma faixa que, a cada momento que você recebe a bola ali, é muito fácil pressionar, porque tem muito jogador do adversário com capacidade de pressionar. Beleza? Excelente. Qual foi o melhor momento do Vitinho no Atlético? O Vitinho não recebia essa bola grudada na lateral. O Vitinho recebia por aqui e você tinha um Abner explorando esse corredor. Que hoje, esse corredor é explorado pelo Thomas Coelho. Sabe? Então a gente pode até mudar. A gente pode até mudar. Mas eu não queria que o Coelho saísse de campo. Por quê? Porque eu acho que Coelho e Vitinho são dois jogadores com uma capacidade de finalização enorme. Num jogo disputado, num jogo difícil de campeonato brasileiro contra um time que marca muito forte, marca muito pesado, como é o caso do São Paulo, com o Pablo Maia, com o Rodrigo Nestor, com o Arboleda, enfim. Com os principais jogadores, não é legal você perder esse poder de decisão. E, levando em consideração, o Terence vem deixando a desejar nesse poder de decisão. É um jogador que vem perdendo muitos gols. É um jogador que não vem sendo tão influente no jogo. Ah, Thiago, mas você vai botar o Vitinho pra armar o jogo? Não. O processo de construção vai ser desses três carinhas aqui, ó. Christian, construindo, hein? Abner por dentro. E Vitor Bueno. Esses caras vão ter algumas responsabilidades interessantes no jogo. Deixa eu voltar aqui pra setinha. Que é o seguinte. Por exemplo, esses caras... Deixa eu pegar aqui uma linhazinha pra ficar mais fácil. O Vitor Bueno, ele vai ser um cara responsável, por exemplo, de quebrar uma linha e ficar ativando Kelvin a todo momento. Assim como o Abner vai ser o cara responsável por ficar ativando Coelho. Coelho, sabe? Foram dois jogadores que tiveram muito essa troca no jogo de ida, né? O Abner a todo momento botando Coelho pra disputar nesse um contra um aqui, sabe? Vim enfrentar, ter esse enfrentamento. Ou trazer pra dentro. Ou jogar mais pra cá, sabe? Jogar pro fundo, levar pra profundidade. E também, esses jogadores, eles não precisam ficar grudados aqui. Por exemplo, Coelho pode vir pra cá. O Abner pode chegar e quebrar... Calma aí. E quebrar uma linha pra cá. Ou até mesmo quebrar uma linha num passe mais longo. Calma aí, cara. Buscando Vitinho. E... E buscando Pabllo. Então, esses são jogadores que têm essa capacidade de achar esse passe numa zona de mais pressão, sabe? Aí, o que eu acredito ser o ideal? O que eu acredito ser o ideal? Deixa eu eliminar essa aqui que ficou meio sem sentido. É... Vou pegar a bolinha aqui. A bola sai de pé em pé. Toca pro Adrenrique pro Gumoro. Gumoro pro Halter. Halter pro Christian. Christian volta no Gumoro. Gumoro volta no Christian. Christian dá um passe de mais coragem pro Abner. Bola chegou pro Abner. Vem aqui no Vitor Bueno. Tabela aqui nessa zona um pouquinho mais morta. De menos pressão. O Abner abriu no Coelho. O Coelho vai ter a possibilidade de ter um apoio. Um dois contra um. Vamos pegar aqui e botar o Rafinha, por exemplo. Vou botar o Rafinha aqui. Não liga pro número não. Rafinha tá marcando aqui. Então você tem a possibilidade do Vitinho se movimentar. Gerar um dois contra um. Sabe? Aí você tem a possibilidade de uma tabela. O Coelho vai pro fundo. Você tem a possibilidade do Coelho passar pro Vitinho. E fazer a diagonal atacando a área. Esperando uma finalização. Um rebote. Sabe? O Jean André é um goleiro que dá muito rebote. Você pode ter um Vitinho flutuando aqui nas coxas do Pablo. Sempre buscando espaço. Sempre buscando uma zona de finalização. Porque eu repito. Se a gente for pegar os melhores momentos do Vitinho na temporada passada. Que foi o melhor momento dele com a camisa do Atlético. Eu vejo um jogador muito mais capaz de ser o cara dessa finalização na entrelinha. Do que o cara pelo lado do campo. Ele melhora como cara do lado do campo. Mas eu acho que ele acaba sendo mais potencializado. Sabe? Então ele pode vir pra esse lado aqui. Trabalhar com o Kelvin também. A gente pode ter até uma linha de 5 agredindo. Uma linha de 5 agredindo a última linha de São Paulo. Com o Christian. O Abner vindo um pouquinho mais pra cá. Ou até mesmo o Lucas Halter vem. O Abner lateraliza. O Hugo Moura faz aqui. Sabe? Então eu acho que o Vitinho tem essa capacidade de jogar por dentro. Algo que ele já fez no Atlético. Eu não tô buscando uma invenção. Eu gostaria de ver o Vitinho se movimentando aqui mais na frente. Mas, por exemplo. Bola longa aqui do Hugo Moura. O Hugo Moura, a bola chega no Pablo. O Pablo vem muito bem no pivô. Finalização do Vitinho. Sabe? Então, cara. É um jogador que te oferece muita coisa. É um jogador que te oferece um poder de finalização bizarro. É um jogador que te oferece um poder de finalização muito bem... Muito bem decisivo. Sabe? É um cara que se movimenta bem. Trabalha bem na entrelinha. É um cara que jogando aqui no lado. Ele tem uma dificuldade muito grande de receber essa bola de costas. Sabe? O Abner faz o lançamento. O Vitinho. Vamos inverter. E podem acontecer inversões, tá? O Coelho já jogou nessa zona central em alguns momentos com o Nombragantino. Mas ele recebeu essa bola de costas. O Rafinha pressiona. O Vitinho tem dificuldade de dominar. O Vitinho precisa receber essa bola de frente em progressão. Sabe? Então, é outra situação aqui. Ele tem um domínio orientado muito bom. O que é o domínio orientado na entrelinha? Ele já domina se preparando para progredir, preparando para finalizar, preparando para buscar o gol adversário. Eu acho que o Pablo também é uma peça muito importante para esse ataque do Atlético. Sendo um cara de bastante movimentação, sabe? Então, do outro lado, vejo o Victor Bueno e o Kelvin fazendo uma boa dupla. Eu acho que a gente não pode ignorar também o que aconteceu no Palmeiras e São Paulo. Foi um jogo que, por exemplo, o Dudu criou muitas vantagens. Então, o jogo pela lateral, o jogo de um contra um, é importante. Então, se você não quiser ter o Vitinho por aqui, talvez tendo um Vitinho por aqui possa te dar uma vantagem. O Dudu deitou no Diego Costa. Então, o Vitinho que chega pronto para atuar em várias posições, em várias fases do ataque, mas sempre respeitando as características do jogador Vitinho. Forte na finalização, bom em lances mais rápidos. O Vitinho não é o cara da cadência. O Vitinho é o cara bom em decidir em lances rápidos. O Vitinho é o cara bom em decidir em um, dois toques na bola, sabe? Isso valoriza muito o jogo do Vitinho. Então, para ter alguém potencializado e potencializar o Vitinho, pode significar também a manutenção do Vitinho por mais tempo, porque ele vai ficar mais feliz no Atlético a partir dos bons números dele. Então, é um retorno que tem muito a comemorar. É um retorno muito importante, mas a gente precisa buscar variações para ter esse Vitinho sempre auxiliando. Imagino ele, por exemplo, como um Roger Guedes da vida. Valeu? Tamo junto, é nóis. Obrigado, rapaziada. Forte abraço. Até a evolução pisos. Muito obrigado pelo apoio, hein?